Oi gente, não bastasse o celular do Mauro Cid ter um roteiro golpista, ter ataques e esculhambação com os bolsonaristas, agora nós temos informações que a esposa do Mauro Cid sugeriu que Bolsonaro orientou um diálogo para caminhoneiros invadirem Brasília. Sim, a esposa do Mauro Cid. Se você está se perguntando, mas o que a esposa do Mauro Cid fez mesmo recentemente? Ah, ela confessou que usou um cartão de vacinação falso feito pelo Mauro Cid. Interessante que quem também tem cartão de vacinação falso é o Bolsonaro e a filha do Bolsonaro. Curioso isso, né? E o Mauro Cid aparentemente criou cartão de vacinação falso para todo o entorno do bolsonarismo, toda a trupe que ficava ali andando com o Bolsonaro, porque eles queriam seguir o chefe e não se vacinar. Porque trupe negacionista, para ficar unida, não toma vacina. Agora, se você está pensando assim, mas peraí, ela estava falando isso com quem? Essa parte é que vai fazer o seu queixo cair. Porque mostra que se tem os milicianos e o gente do alto comando do exército falando com o Mauro Cid, aquele tenente coronel e todo aquele pessoal lá, né? Os investigadores da Polícia Federal encontraram no celular de Gabriela Cid, a esposa do Mauro Cid, conversas sobre o movimento de caminhoneiros em Brasília após a vitória de Lula. Um dos diálogos, registrado no início de novembro, foi mantido com Tiziana Vilas Boas, filha do ex-comandante do exército, Eduardo Vilas Boas. Ou seja, é a esposa do Mauro Cid falando com a filha do ex-comandante do exército, Eduardo Vilas Boas. Assim, tem as escalas. Tem o golpismo dos homens, dos maridos, e tem o golpismo das mulheres golpistas também. Entendeu? As filhas dos militares, as esposas, não é? É uma outra escala do golpismo. Vemos o golpismo agora sobre várias dimensões. Um dos diálogos, né, aqui. Em uma das conversas, Gabriela Cid, esposa do ajudante de ordens, defende a exigência de novas eleições com voto impresso e afirma se necessário pressionar o Congresso. Tiziana emenda. Ou isso, ou a queda de morais. Porque o careca tem que ser pego. Ele é um inimigo. Em outro texto, Tiziana diz que o EB, uma possível referência ao exército brasileiro, deveria mandar alguém falar com as cabeças dos caminhoneiros e dizer quais tem que ser as reivindicações deles. Ou seja, uma espécie de coordenação, triangulação golpista envolvendo o exército brasileiro, os caminhoneiros, né? Gente que iria invadir Brasília. Engraçado que em 8 de janeiro teve gente invadindo Brasília. E curioso que esse pessoal estava querendo um golpe também, né? Quase faz parecer que essas pessoas todas estavam assim no movimento em conjunto. Mas enfim. Sim, eles estavam falando em intervenção federal, mas tem que ser impeachment. Novas eleições com voto impresso, responde Gabriela. Tiziana diz que isso não aconteceria porque até segunda ordem a coisa foi democrática. E que os caminhoneiros têm que parar sem obstruir as vias. Ela ainda insiste que alguém tinha que falar com eles. Pra mudar a cabeça deles, né? Gabriela responde. Sim, foi o que pediu o presidente. Opa! Opa, 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 opa. Agora ela tá dizendo que o Bolsonaro pediu isso, né? E acho que todos podem vir para Brasília, invadir Brasília como no 7 de setembro. E dessa vez o presidente vai agir com essa força toda. Ele vai agir. Ele vai agir como? Realizando o golpe. Rapaz, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. O Mauro Cid, ele implicou o Bolsonaro no golpismo inicialmente sem querer. Porque ele disse, querendo defender o Bolsonaro, e o Bolsonaro ouvia toda a conversa de golpismo, mas ele não estava demandando um golpe militar. Ele não estava ativamente defendendo isso. O que o Mauro Cid não percebe, talvez, nessa tentativa, assim, de puxar saquismo extremo que ele teve, né? Nesse momento, é que ele estava implicando o Bolsonaro. Porque a partir do momento que toda essa conversa estava rolando e o Bolsonaro não estava censurando essas pessoas, dizendo, olha, parem com essa conversa aí, que isso daí não pode, isso é crime, isso é tentar contra a democracia, o Bolsonaro está envolvido, está implicado. O Mauro Cid não percebeu. Depois, o Mauro Cid implicou o Bolsonaro com todo o material que tem no celular dele. Roteiro de golpe e tal. E quem acredita que o Mauro Cid estava fazendo uma fresta surpresa do golpe pro Bolsonaro? Tem um nível de ingenuidade grande, né? Talvez as pessoas estivessem se imaginando, assim, que era um presente novo que eles queriam dar pro Bolsonaro. Era um golpe, não é? Então eles estavam, assim, organizando, não é? Os caminhoneiros, as manifestações, o exército, não é? E aí um dia eles iam trazer, assim, uma caixa embalada pra presente, né? E dizer assim, abre Bolsonaro, abre Bolsonaro. Aí quando o Bolsonaro abrisse, ia pular, assim, um documento, né? Um roteiro pro golpe e dizer já preparamos tudo para você assumir a nova ditadura militar brasileira, Bolsonaro. É só você assinar que já está tudo organizado. Tem um exército e tal. A gente queria fazer uma surpresa. Faça surpresa pra você. Será que tem gente que acredita nisso? Provavelmente tem bolsonaristas que acreditam. Provavelmente tem. Agora, falando sério por um segundo, se é que eu consigo falar sério sobre isso, é muito gostoso perceber que o castelo de cartas deles vão caindo porque eles tinham certeza, certeza que eles seriam vitoriosos. Eles tinham certeza que os celulares deles não seriam vistos. Eles tinham certeza que a polícia não ia investigar eles. Eles tinham certeza disso. E sabe por que eles tinham certeza? Um elemento interessante. Quando eles dizem assim, somos cidadãos de bem. Sabe no fundo o que é que eles estão dizendo? Aqui tem os cidadãos de bem. Eles se acham acima da lei, da ordem. Eles se acham superiores, melhores, pessoas melhores, do que todos os outros brasileiros. Por isso que quando eles dizem o povo está conosco, é porque pra eles só conta o povo que é bolsonarista. Quem não é bolsonarista é comunista. E quem é comunista não conta. Engraçado, tinha um movimento na Alemanha que pensava que pessoas de origem judaica não eram alemães. E aqui no Brasil tem um movimento que pensa que quem não é bolsonarista não é patriótico, não é brasileiro. Interessante isso, né? A paz parece que tem umas semelhanças. Lembra, não é? Lembra também outra coisa, se o Brasil ame ou deixe, não é? Vai pra Venezuela? Vai pra Cuba? Pra todos os brasileiros que não concordam com o negacionismo, não concordam com cortes na saúde, na educação, gente que tem uma visão do Estado que deve garantir direitos sociais, isso daí, né? Isso daí na cabeça dessa gente não é patriótico. Não é defender o Brasil. Interessante isso. Interessante de verdade. E essa arrogância deles, essa confiança excessiva, essa prepotência, pode ser que esteja encaminhando finalmente a ruína do movimento neofascista brasileiro. Pelo menos nesse momento. Mas podem ter certeza. Eles estão enfraquecidos, mais o neofascismo é um movimento que tá aí. Não foi completamente derrotado ainda. E pra ser, vai precisar de muito trabalho social, luta política. E vocês podem contar comigo nessa luta e eu tenho certeza que eu posso contar com vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.